Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento, Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Transamérica, com esse visual daqui dos estúdios da rádio, com o tempo encoberto por nuvens. Mas um visual sempre bacana, né? Sempre bonito, né? Sempre bonito. Olha que coisa maravilhosa. É interessante, né? As camadas de nuvens. É bem bacana. É uma fotografia, né? É uma fotografia. É um cenário maravilhoso e inspirador. E sempre, cada vez que nós estamos aqui, está de um jeito. É assim a natureza. Exatamente. Bom, uma coisa que não muda são os sofás icônicos, né? Que estão em alta até hoje. Exatamente. O que são, ou quais são os sofás icônicos? Bom, os sofás icônicos são sofás que se destacaram ao longo do tempo. Eles são produzidos até hoje, só que com outra tecnologia, com outros materiais, espumas, molas, revestimentos. E quando um móvel é bom, o que acontece? Ele se destaca. E principalmente os sofás. Os sofás são os protagonistas da decoração de uma sala. Você quer espantar a visita, você coloca um sofá ruim que não traz conforto, que a visita vai embora. Agora, quer que a visita permaneça no seu espaço, você deixa um sofá confortável, preparado para ela. Exatamente. Interessante isso. Muito legal. Gostei da analogia. Pois é. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Bom, o primeiro sofá icônico é a Chese. Chese? É a Chese. A Chese, o correto é a gente falar Chese Lounge. Mas pronunciamos Chese Lounge. Por quê? Porque lembra um lounge e você coloca aquele sofá agradável para poder ficar contemplando naquele lounge. O lounge não é um local que você conversa, que você distrai. Isso. Pois é. E a Chese é um sofá que tem origem vitoriana. É um sofá que apresenta apenas um braço e um encosto. Tá. E é um sofá considerado icônico. Antigamente, as senhoritas com espartilhos, elas sentavam para poder dar um descanso, para você ver como que o sofá reflete no comportamento das pessoas. E a Chese é produzida até hoje, ela fica maravilhosa em um espaço contemporâneo. É o primeiro sofá icônico que nós temos. Aí você falou uma coisa muito importante, é um espaço contemporâneo. Isso. Porque eu acho que cada um tem um espaço específico. Ah, com certeza. A gente tem que agregar o estilo e a personalidade do projeto de interiores, com a personalidade do morador da casa e saber escolher o sofá. Se é o sofá é destinado para uma sala de visitas, se é um sofá meramente decorativo, mas mesmo assim os sofás decorativos, eles apresentam um certo conforto para a função que cumpre. Tá. O segundo sofá, que a gente pode falar, é o Chesterfield. Chesterfield. É. O que que acontece? Ele foi idealizado pelo conde de Chesterfield, no século XVIII. E ele é todo robusto. Ele tem o encosto, parece que com os pregos, com aquelas almofadas, e os braços também bem robustos, geralmente em couro. E eles eram uns sofás luxuosos nos clubes masculinos de uísque, em Londres. Por isso que eles ficaram conhecidos. É interessante. E eles são ícones, eles são clássicos, que até hoje você pode ver nesses ambientes mais modernos, contemporâneos, o Chesterfield. E tem a poltrona também. Olha que bacana. É um ícone. É um ícone na decoração, por tanta modernidade, mas você coloca um sofá Chesterfield. Olha só que chique que fica. É, rapaz. Que bacana. Fica um sofá bem imponente. O terceiro é o Tuchedo. Ele faz lembrar o Chesterfield, mas ele tem um acabamento mais desenvolvido, mais delicado, mas sem perder a robustez. Mais trabalhado. Não, ele tem uma linha de expressão mais delicada nas laterais. Ele tem origem nos Estados Unidos, no Parque Tuchedo, onde frequentava a alta sociedade e era muito frio. E aí eles idealizaram, na época, esse outro conceito de sofá, que se transformou também num ícone. Não, no ícone. Ficou. No ícone. O outro sofá é o sofá divã. Sofá divã? O divã. É o divã de psicanálise. É, tem origem no Oriente Médio. E esse sofá, ele é super baixo e ele é como se fosse uma cama. Lembra da história? Ah, vou no meu psicanalista, vou sentar no meu divã. Porque você pode deitar e contar os seus problemas e tentar resolvê-los. E hoje ele oferece inúmeros acabamentos. Você não... Geralmente as pessoas colocam erroneamente encostado na parede. Só que ele fica bonito na sala, fechando o ambiente. Ou próximo à parede, sem encostá-lo. Ele é bem icônico. Ele é imponente. Ele é imponente.